Para o próximo bloco, eu quero saber duas coisas. Uma, se você já fez plástica. Ah, tá. Tem gente, inclusive, perguntando aqui no WhatsApp esse lance também. De plástica? Essa pergunta aqui, teve. Eu vou misturar com a sua. Não, eu imagino. E eu quero saber qual o limite da beleza, entendeu? Você vê beleza em tudo ou se não, se você dá... Você fala quando a pessoa tá ruim, tá? Tá ruim mesmo. Você chega e fala a verdade daquela pessoa? É isso. Primeiro, vamos para a musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Fica aqui com a gente, tem muita história boa com a boca rosa. Eu não posso falar assim, né? Eu tenho que falar no vídeo. Não fica surdinha, é porque a menina não desceu. Mãe, vem cá. Ah! O que é a sua mãe? Não, ela é tá. É isso ali. Não, ela é isso. É minha mãe, minha mãe é o Capricórnio. É o Bojinho. Eu organizo a minha vida. Ah, mas você é organizada? Ela, não. É assim, eu delego as missões e ela... Ah, não, é isso. Ela tá organizando a minha vida. Tá. Mas, sinceramente, você não é um ex-namorado que... Eu tenho uma coisa engraçada. Eu tenho uma coisa engraçada. Eu trabalho com o meu ex-namorado, com a minha melhor amiga, com o meu irmão, com a minha e com a minha mãe, com a minha irmã. Tu vai ser o trabalho próprio? Toda a minha família. Que bom, tio. É porque é uma menina perguntando a mim isso aí. Ela pensa em voltar com o meu ex-namorado? Não, não pensa. Não, eu posso falar. Então, ali, eu só não falei por isso. Eu até gravei. Mãe, por favor. Você, ó. Prazível, exclusivo. Saiu do rádio. Calma, eu não sei. Eu entendo, eu entendo. Não, pra ver. Deixa eu ver aqui. Mãe, não precisa de mim. Obrigado. Tudo bem, gente? Mãe, olha só. Aqui é... Prazer. Sincero, né? Não tem mentira. Vou me perguntar daí, pô. Se quem que eu falo. Meninas, deixa eu só falar um negócio. Tá ao vivo agora, pelo Facebook. Tudo que a gente fala, tá... Vai no Facebook, gente? Tá lá. Tá lá. Tá passando. Vocês já estão saindo antes da rádio? Mentira. Mentira. Mentira, eu tô vindo. Aqui ela tá aí. Cuidado que eu sou a minha mão da melhorada lá. Então, tá no Facebook, tá? Vai entrar o... Entrou? Já tá ao vivo, tá ao vivo, desde o início do programa. Tá? Tá. Vai querer ali. Então pode falar aqui. Então fala aqui. É. Se eu quero começar aqui... Não, peraí, mas já foi? Então já valeu a pena. Não, mas... Não, mas foi do Facebook. Mas ninguém sabe. Só... Mas foi ao vivo. Tinha só duas pessoas online. Não, não era que você falou que a gente esquece que a gente tá no Big Brother. Então aí a gente... Né? Aí me avisaram. Ai, gente... E ainda bem que a gente falou a verdade, né? Eu falei... Eu não falei... Gente, eu não tenho rapaz com nada. Ah, que merda. E agora, Thiago? Não, calma. Não, não é que eu falei não. O perfeito cheio é o ouvido. É, eu... Das duas turmas. Se perguntar, eu vou falar a verdade. A opção é não perguntar. Mas já falou de plástico. Você queria aguardar pra algum outro momento? Eu vou falar isso no vídeo. Essa é a questão. Ah... Mas eu tenho que explicar o porquê que eu não contei. Se a gente tiver 10 minutos aqui, eu vou falar 10 minutos. Então, gente, não contei. Então, você pode falar. Porque na época eu não tava preparada. Não contei, mas eu não me senti à vontade. Estou muito bem, acho legal. Não, não me senti. Não me senti agora. Mas não, mas hoje em dia... Isso é tão... Calma, a internet é sinistra. É? Isso é tão normal. Amor, então, é normal. Ah, no meu caso, era mais uma coisa. Eu falei, tá mudada. Ah, não sei o que. Ganhou dinheiro, é pra isso. A gente bota dente. Hoje eu tenho essa opinião. A gente faz tudo, né? Não, é, Leandrão, eu não bota dente. Bota dente. Ele botou o sorriso com o gato dele. Bruno, eu também botei. A gente falava... Botei também? Botei. Hoje eu... Pronto, mas você já está lá. Tranquila. Não, eu falei tudo. O único que eu não falei foi dali pra até porque... Eu tenho um trabalho muito grande. Quanto tempo? Janeiro. Ah, dezembro? Hã? Amor. É, né? Estão falando aí o quê? Não, a gente fala. Fazemos um ano. E já ouvimos que você fez isso. É, mas é porque eu falo pra todo mundo pessoalmente. Porque pessoalmente eu posso contar a sorte. Não, gente, eu posso falar. Tranquila. Isso, Dani, agora já foi. Deixa... Tranquila, tá com a pergunta. Não, não é isso, não. Do, do, do... Não desceu ninguém aqui. Olha. Podemos fazer. Mãe, então eu vou falar a verdade. Cada um tem que saber o que deve fazer nessa feira de velho. Gente, isso é super natural, né? Gente, você sabe o que eu acho que tem que... Que graça, Joselã, cara. Nem opinião tem que falar. Não, eu vou te explicar uma coisa. Encrencada com uma coisa que se chama batom vermelho e lápio branco. Mas por quê? Não, eu te pergunto. Por quê? Mas você é tão encrencagem deles. Não, eu vou te explicar. Porque é bobagem isso. Não, hoje pra mim é super bobagem. Relaxa que eu tô super tranquila. Eu sei de tudo isso. Eu concordo com tudo isso. Mas você fala amor, amor, não, eu não posso não dar um saber de isso. Mas eu também tenho noção. Nego, aqui gosta de dar uma fofoca, Manu. Quem diz? Aqui da fofoca tá quente. Tá? Isso é o quê? O WhatsApp? É. E você tem um... O WhatsApp tá falando assim. É, e o que eu encontrei de novo, eu tenho foto, emagreci de... Não, agora eu te falo por quê. A verdade. Deixa eu ver. Eu tenho um problema muito grande com as minhas seguidoras. Que é sobre assim, de... Olha que é isso, como é que é isso? Eu emagreci muito sozinha e sobrou essa gordura. Agora eu vou te dar um exemplo muito, muito claro pra isso. Tá. A Daniele Pollitt, sabe quem é uma atleta, que já ganhou medalha mundial, já representou o Brasil em 5 Olimpíadas, é assim. Ela fez livro. Uhum. Sabe por jeito que ela fez livro? Porque tinha um pedaço na barriga dela que incomodava ela e que não saía mais. Uma atleta olímpica que treina 8 horas por dia, madrigou um pau, que poderia ser muito criticada por isso, foi nessa, até de certa forma criticada. Ah, como é que uma menina desse tamanho vai fazer isso? Uhum. Deu essa? Sabe, é uma coisa que nesse sentido, é exatamente isso, é uma coisa que talvez vai se incomodando. Vai ter comercial depois? Melhor te baixar logo. Dez e meio break, a gente tem seis minutos, tá ligado? Se a gente abre pra falar, a gente não vai parar dez e meio. Ah, não vai não, Felipe. Mas lá já é direto. Quem é que tá indo a falar? Não, gente, eu vou dar pra por mim, você já falou, mas é só o que eu já ia falar. Olha lá. O que? Já falou, olha lá. E aí? Com terminados pra acabar? Já falei, né? Não, não é questão disso, você não teve oportunidade de falar. Não, tinha um gancho. Não, você não teve, Bianca, você não teve oportunidade. Então, no último bloco, a gente terminou falando sobre a questão de cirurgias plásticas. Vamos lá, vamos botar tudo agora, esclarecer toda a situação. Bora botar, bora botar. Quantos mililitros? Coloquei trezentos e... Nossa. Dez, acho que foi, mais ou menos. É, menino, mudei. Mudou bastante. Mudei, assim foi a minha efeitão. Isso foi quando? Foi em janeiro. Janeiro agora. Janeiro agora. E junto com essa cirurgia, eu fiz uma outra, que muitas seguidoras já sabem, até porque eu conto muito pros meus amigos que estão do meu lado, mas pra ela eu já vou contar, mas num vídeo meu. Aqui eu não vou contar. Ah! Chantil. Tem uma outra que ela tá vendendo vídeo. Vai explicar o detalhe, na parada. Vai ser o próximo vídeo? Bom, não sei se é o próximo. Não sei se consigo fazer que seja o próximo, mas eu vou contar pra ela.